Bom dia! Eu, na verdade, estou fazendo essa introdução no mesmo dia e com a mesma roupa que eu fiz a finalização. Por quê? Porque eu não lembro se eu gravei a introdução. Provavelmente não. Estou fazendo uma reforma. Na verdade, não é nada demais. Apenas a pintura, renovando a pintura. Mudei a cor ali do jardim, de uma parede. E vou mostrar para vocês, vou fazer alguns vlogs até a finalização, mostrar tudo organizado, tudo arrumado. E é isso. Espero que vocês curtam acompanhar. Vamos lá começar. Todos os vasos estão aqui na grama. Aliás, tudo foi tirado do lugar. Como eu já falei antes, o meu canil serve de depósito. E ali, como foi lavado e também vai pintar, então tiramos tudo que estava guardado ali. Cortador de grama, pá. Essas coisas que a gente deixava ali. Alguns vasos que estavam vazios. Terra, que por sinal choveu pra caramba hoje e agora está aqui. Acho que nem vou poder aproveitar isso. Porque eu acho que é casca de pinos, na verdade. Então, são essas ferramentas, né? E também aqui da porta do canil. Foi tirado tudo. Porque eles lavaram com cloro. Cloro concentrado pra poder tirar todas as manchas. Retirar tudo, né? Que estava impedindo que na hora da pintura estrague. Olha o chão, como está diferente. Estava cheio de limo. Ali é a máquina, né? A máquina deles. Aí limparam o telhado também. Está tudo lavado. Esperando o momento da pintura, né? Inclusive aqui também. Parede. O deck também foi passado um produto. E hoje eu tinha combinado com o jardineiro. Mas choveu tanto essa noite. Eu não sei. Está meio nublado pra lá. Mas o sol, o céu está meio azul também. A previsão é chuva. Inclusive amanhã também. E aqui também no banco. Ah, deixa eu mostrar aqui, né? O que o senhor Adam fez. Isso aqui são os vasos que ficavam pendurados ali. Na porta do caninho, né? Como eu já mostrei outras vezes. Em vídeos. Tivemos que tirar tudo. E o que ele fez? Ontem a gente saiu. E ele simplesmente pegou pra destruir. Ele não é um cachorro destruidor. Mas vaso de plástico. Eu não sei porquê. Ele não... Ele tem essa mania. Bom, está tudo aqui jogado ainda. E aqui são os vasos. Como eu disse. Ele dá a porta do caninho. E aqui, olha. Já está tudo lavado também. A parede. Olha como está tudo manchado. Ainda não escolhi a cor da casa. Estamos com ideias, né? Mas ainda não tem nada definido. Mas aqui a gente vai manter mais ou menos o mesmo tom, né? Aqui vai ser branco. E aqui eu vou comprar algo bem parecido. Porque acho que fica bonito. Esse contraste do tijolinho com a madeira do deck. O branco. E esse tom, assim, que é tipo um terracota. Que já está bem desbotado. E hoje eles começam a pintura aqui da varanda também. Também foi lavada. O piso está bem limpinho. Na verdade, aqui já começou a ficar mais sujo por causa do carro. Mas olha bem. Como está bem clarinha. E exatamente o mesmo processo de lavar tudo. Fui lavada até em cima o telhado. Eu tive que botar as plantas de volta porque não tem onde colocar. Gente, é muita planta. Muita, muita planta. Inclusive pedi para ele para começar exatamente da parte da varanda. Que é para eu poder ficar livre. Porque é tanta planta que eu não botei nem onde colocar. Sabe? Porque aí fica essa bagunça aqui. E aí fazendo a varanda primeiro. Já tiram uma parte da bagunça. Então eu estou aproveitando agora que ninguém chegou ainda. Para gravar. O estado do antes. Para mostrar o depois para vocês. Bom dia. Deixa eu atualizar como é que está a pintura aqui da varanda. São sete e pouquinha. Daqui a pouco eles estão chegando aí. Opa, cadê o foco? Ficou muito branco assim. E aí a imagem não reconhece. Acabou desfocando. O tempo hoje está meio ruim. Tinha previsão de chuva. Mas pelo visto choveu só a noite. Porque está tudo molhado ali. Foi bom que deu uma molhada nessas plantas também. Estava precisando de uma aguinha. Aquelas ficam na varanda. E nem sempre eu molho com frequência. Mas por outro lado é ruim. Por causa do serviço. Que acaba atrasando. Falta finalizar essa parte aqui. Que estava com uma rachadura aqui na verdade. Pouco tempo depois que foi feita essa varanda. Que a varanda, essa parte aqui, a gente fez depois. Depois que a gente construiu a casa. Uns quatro anos depois a gente fez essa parte aqui. Com o deck, né? O canil ali atrás. Eu não lembro o motivo, mas acabou dando um defeito aqui. Ficou rachado, né? Mas nada estrutural. Apenas rachadura de estética, né? A parte externa. Aí foi feito o acabamento aqui. Falta pintar. Aqui também já está quase pronto. E aqui, que era... Não está dando nem para ver, né? Que era azul. Que era a antiga cor da casa. Que a gente vai mudar, provavelmente. Eu quis pintar de branco. Mas as madeiras já foram pintadas. Olha a diferença. Foi usado o Osmocolor deck. Que é a cor castanho. Na verdade, ele dá uma leve escurecida. Isso aqui é um gelinho em pedra. Mas... Não fica... Não altera muito a cor da madeira, não. E isso protege. Não cria película, né? Osmocolor, na minha opinião, é a melhor opção para madeira. E foi feito tudo isso. Tudo isso, todas as madeiras da casa foram usadas... Foram pintadas com o Osmocolor. Desde a construção. Então, agora só falta finalizar aqui essa parte. Eu não vejo a hora também de fazer aqui, olha. Essa parte também está bem feia. Oi, gente. Bom dia. Eu ia começar a gravar antes, mas acabei esquecendo. O que está acontecendo, né? Vocês estão acompanhando aí a mudança, a reforma, como é que eu vou dizer? A manutenção, né? Da pintura lá de casa. Aconteceu uma coisa bem chata. Quando nós fizemos a escolha da cor da tinta para a parede do jardim, né? Quem acompanha o canal sabe que ali tem uma parede que é de um tom diferente, um tom mais amarronzado. E nós estávamos com o catálogo da Coral para fazer a escolha bem próximo porque eu adoro aquela cor. E é claro que a gente sabe que no papel é uma coisa e depois que a gente pinta é outra. A gente tem noção, a gente tem consciência de que há essa diferença, a tendência é clarear. O problema é que o tom está completamente diferente. Eu vou mostrar para vocês quando eu chegar em casa porque a gente acabou de sair da loja de tintas para tentar comprar um pigmento e tal, mas a menina que atendeu a gente, que a gente já comprou todo o material da pintura aqui nessa loja, e ela explicou para a gente não, traz aqui, a gente vai fazer o teste. Conforme for, a gente pode escolher outra cor e eu estou mais aliviada porque eu estava bem chateada porque a parede já está praticamente pronta, né? E está super laranja. Está feio o laranja? Não, não está feio. Mas não era isso que eu queria. E a minha ideia é contrastes. Como eu sempre falei em todos os vídeos de jardim, eu sempre disse isso e eu adoro contrastes. Folhagens diferentes, texturas diferentes, cores diferentes. E ela, a parede, está exatamente do tom das cerâmicas que vão ficar próximas a ela. E assim, eu estou bem chateada, mas felizmente tem uma solução, né? Então ela disse assim, ah, vocês estão com a tinta aí? A gente não. Ela não, então vocês podem trazer a tinta que a gente vai fazer um teste se estiver muito diferente. A gente vai dar uma solução, fica tranquila. Então é isso. Agora a gente está voltando em casa. Quando chegar lá, eu mostro a parede para vocês. Até já. Deixa eu mostrar aqui a parede. Olha como está super laranja. Não era nada disso que eu queria. Absolutamente nada. Como eu disse, eu gosto dos contrastes, né? Então ficaria o tom amarelado do tijolinho, o piso, né? Que é a Itaúba, que depois que passar o Osmocolor, ele vai escurecer. Aqui seria um marrom puxado para o vermelho, um terracota. Nesse sentido, exatamente como era antes, com a parede branca. e os vasos de cerâmica daria todo esse contraste de cores. Mas está absolutamente diferente da minha ideia e da cor, né? Que estava lá no papel. A gente sabe, como eu já disse antes, que existe diferença. Claro, é um papel, é uma coisa aproximada. mas o tom não é esse. Isso está laranja. Totalmente diferente do que eu queria. Oi? Tudo bom? Vocês lindinhos? Gente, que zona. Eu fico agoniada com esta bagunça tudo fora do lugar. O jardineiro vem essa semana. Ele era para ter vindo antes, mas acabou não vindo por causa da chuva. Eu comprei essas plantas aqui, essas preperômias. Na verdade, eu já tinha aquela treta que já está com bem maior. Aí eu comprei essas duas, estava R$18,90 no supermercado. Eu pretendo colocar aqui em cima, no teto, nessas rifas aqui. Mas como ainda falta pintar, também vamos trocar essa luminária, que eu tenho uma luminária bem antiga que está guardada há anos e eu nunca coloquei em lugar e eu vou colocar agora, aproveitar a reforma. Ali também, na parede, já tem alguns ganchos, os ganchos que ficam na viga. Eles não foram retirados porque tudo que estava ali saiu. Aqui dessa parede também não está dando nem foco porque é tudo muito branco. Eles não colocaram no lugar. A gente vai se colocar agora para poder desocupar um pouco esse espaço, tirar um pouco essa bagunça que eu não estou aguentando. E é isso. Dei uma limpeza aqui nas janelas. Aqui, na verdade, falta pintar aqui essa base. Eu limpei bem limpo. Aqui também eu coloco coisa molhada, então acaba sujando. Está vendo? Fica todo desbotado. Eu vou pedir para eles passarem o osmocolo porque aqui, quando a janela estava fechada, ficou direitinho. Mas aí, quando abre, está dando para ver até a marca. E é isso. Eu fico louca para acabar com a bagunça, colocar as coisas no lugar. Bom dia. Estamos aqui ainda na dúvida da cor. Isso aqui foi uma amostra que, se eu não me engano, o nome da tinta é tomate seco da Sherwin Williams. A gente ia comprar, mas a loja nem cobrou da gente, como a gente está comprando vários materiais lá. Então, eles deram de cortesia, mas ainda não é isso. Está muito avermelhado. A gente quer puxando para o marrom. Porque se for olhar aqui, olha, como eu disse, a cor da parede que não está feia, só não é o que eu estava querendo, está bem no tom do vaso. Então, como eu gosto de contraste, não era isso. Mas ainda está muito vermelho. E a gente está olhando aqui no catálogo, que a gente trouxe o catálogo que eles emprestaram. Oi! Oi, bonitinho! É peguiçoso! E a obra está andando. Acabei colocando os vasos aqui. Já tem bastante coisa pronta. Ontem nós colocamos a prateleira no lugar, mas não pode colocar tudo, né? Na verdade, isso aqui é só provisório, porque está aqui para tirar a bagunça, porque a prateleira é de plantas. mas aquela ali também já foi para o lugar. Cadê, Fábio, a cor, o tom marrom? Aí a gente está bem na dúvida aqui, dos tons, sabe? Porque assim também eu acho que é marrom demais. É muito difícil escolher. Mas eu vou pegar uma amostra também do tom que eu acho que é parecido com o que eu estava querendo. Acho que eu vou fugir um pouco dessa linha que tem o fundo laranja para não correr o risco de acontecer a mesma coisa que estava ali naquela parede. Enfim, vamos tentando. Não é? Lindinho. A gente está fazendo assim, a gente pega o catálogo e coloca próximo à cerâmica, ao tijolo para ver se vai dar um contraste legal. E ao piso também, que está sem o Osmo Color, mas vai escurecer bastante porque foi passado o produto para limpar e também vai ser lixado, ou já foi lixado, não sei. Acho que já foi, né? Não, ainda não. Então, é isso. Vai escurecer bastante porque essa madeira é Itaúba. Oi, gente! Estou aqui de motorista. Na verdade, é o meu motorista ali. É que como a gente comprou uma tábua para o deck, quem me acompanha mais tempo, lembra que o Bono roeu aquela tábua. Inclusive, é por ali que o lagarto entra e sai, mas ele também consegue passar por baixo. Ele só corta caminho ali pelo buraco do deck. E aí, nós estamos com a tábua aqui, olha, que está ali agarradinha no espelho retrovisor. E é por isso que eu estou aqui de motorista, Fábio dirigindo e eu no banco de trás. Gente, não tem nada mais difícil para quem está fazendo obra, no caso, para quem está finalizando. Pintura! Que dificuldade colher a cor da casa! A gente passou ali agora na... Eu passei na Ribeiro Lense, que é uma loja de plantas e eu comprei uns suportes que eu já tinha lá em casa. Esses daqui, olha, para colocar lá na tela que tem no canil. Eu tenho vários vasos ali assim e nunca mais eu consegui encontrar este ferro. E por acaso eu fui ali para ver planta e fui dando uma volta e encontrei. Nossa! Estou muito feliz. Paguei 13 reais cada um. Já tem até outros que eu comprei antes. Eu estou achando que essa lente está embaçada. Nossa, eu acho que a lente estava suja mesmo. Agora melhorou, né? Mas eu acabei comprando vários porque eu quero fazer... colocar ripsales, eu quero colocar plantas pendentes porque o senhorada andou roendo os vasos que estavam ali com suculentas. E como eu teria que trocar eu acabei mudando. Vou colocar, deixar algumas suculentas ali ainda mas vou mudar também algumas plantas. Agora estamos indo para casa e eu estou cansada. Eu fui para a academia hoje mas estou super cansada. Bom, quando chegar lá eu vou mostrar mais ou menos como está porque ainda tem bastante coisa por fazer, muita coisa para colocar no lugar e vai ser mais ou menos um diário da reforma. É isso. Quando chegar lá eu mostro e vou finalizar esse vlog porque senão ele não vai ao ar essa semana porque eu estou super na correria um monte de coisa para fazer e aí quando eu chegar em casa eu mostro para vocês como que está para a gente poder finalizar esse vlog. Até já. Passamos aqui para comprar os ganchinhos para pendurar os vasos porque a maioria já estavam enferrujados. Gente, eu não sei vocês mas eu adoro entrar nessas lojas e ver essas coisas aqui. Não tem nenhuma utilidade para mim não tem nada a ver com a minha profissão mas eu adoro olhar essas coisas esses parafusos essas coisas assim ainda mais quando está tudo organizado desse jeito acho tão legal é por isso que eu não posso ir na frente porque a madeira ela está aqui no cantinho do carro mas eu não consigo sentar ali aí eu estou indo lá no final eu ia mostrar lá fora só que já escureceu então não vai adiantar porque não vai dar o mesmo efeito quero mostrar depois quando tiver claro e eu vou aproveitar para mostrar para vocês a bagunça que está dentro de casa gente do céu eu não estou aguentando eu até comentei lá no meu Instagram que eu fico mais ansiosa para acabar com a bagunça do que o resultado em si porque todos os vasos as coisas de ferro o Fábio passou no mercado pegou essas caixas aqui eu já coloquei eles tiveram que tirar tudo eles tiraram até os parafusos como eu mostrei para vocês tiraram tudo para poder pintar e o jardineiro que viria na semana passada vem agora essa semana então eu já coloquei os vasos que estavam alguns lá no jardim que ainda tem muita coisa lá eu estou tentando colocar o máximo possível organizado mas gente não adianta é muita coisa muita planta muito vaso olha isso aqui está vendo aqui aquele imóvel que ficava lá na varanda que agora eles finalizaram mas ainda falta pintar madeira então está aqui não adianta deixar lá porque fica andando para lá e para cá deixa logo aqui a gente vai pintar também a parte aqui da casa a sala essa sala depois que ano passado deu muita muita chuva ficou super úmido e aí não sei se vai dar para ver tem umas marcas aqui olha depois eu mostro melhor então aqui na mesa planta enfim está uma bagunça danada e aqui eles pintaram hoje essa parte aqui da janela e aí eu vou colocar as violetas aqui imagina se eu derrubo isso aqui eu vou colocar de volta as violetas aqui na janela e me despeço de vocês agradecendo o carinho um beijo semana passada não teve vídeo gente porque eu estava completamente ocupada enrolada com essa história de reforma de pintura e eu não consegui fazer até porque é muito barulho enfim é isso espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo um beijo e até a próxima aguardem que tem a sequência até a finalização tchau 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 tchau